Vamos ver se você é craque cantando, vamos ver, vamos ver. Isso tudo bem, tem que ser craque acertando. Quem é o cantor misterioso? Dúvidas que só crescem. Qual que é o seu interesse com essa questão? Mas sempre tem uma ajuda. Minha dica já? Quero dica, dica. Vou te dar uma dica crucial que você vai acertar. Que pode te atrapalhar. Eu não sei se a produção tá me enganando. Uau, do it! Hoje, 11 da noite. Eu acho que eu já ouvi essa voz. No programa do Ratinho. Eu acho que eu já ouvi essa voz.